Sexta-feira, 27 de julho, pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes entra em reforma em agosto. A obra vai custar 27 milhões de reais. Brasileiros estão trabalhando por conta própria e começam a empreender, uma forma de fugir do desemprego. No esporte, desafio de spinning acontece neste domingo. E hoje tem rock pop ao vivo aqui nos estúdios, com a banda Ojoares. Esses e outros assuntos agora no Jornal do Meio Dia. Boa tarde. As vias de tráfego exclusivo para ônibus, as chamadas faixas azuis, continuam liberadas para carros e motos em Manaus. A decisão do Manaus Trans segue por tempo indeterminado. A liberação para o trânsito de todos os tipos de veículos nas faixas azuis da capital está valendo desde março. Muitos motoristas ainda não sabem. Não sabia e até então eu não andava pela faixa azul porque eu não tinha conhecimento que estava podendo andar. Eu não sabia disso. A gente está tentando evitar, a gente não pega muito a faixa azul, sempre pega mesmo a normal. O Manaus Trans informa que todas as ruas que contam com a faixa azul vão continuar disponíveis para livre tráfego até que as obras na avenida de Jauma Batista sejam concluídas. A prefeitura ainda não tem prazo oficial para a finalização do conserto no sistema de drenagem e a via segue parcialmente interditada. Enquanto isso, os motoristas não precisam se preocupar com multas caso queiram usar a faixa. Agora eu vou utilizar para cortar mais o trânsito. Evitar um pouco o trânsito, até porque é melhor chegar mais rápido em casa, chegar mais rápido no meu destino do trabalho. Você que tem alguma viagem marcada, é bom ficar atento. A pista do dia 6 de agosto, a pista do aeroporto internacional Eduardo Gomes vai passar por reforma. E isso vai causar alterações nos horários de voo. A repórter Thaís Magalhães tem mais informações. Olá, Andréia. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. A pista será interditada de segunda a sábado, entre 4h55 e 10h55 da manhã, até o dia 20 de dezembro. Todos os voos que estavam previstos para acontecer nesse intervalo foram remanejados para outros horários pelas companhias aéreas. Por isso, a Infraero recomenda aos passageiros que compraram passagens dentro desse período, que entrem em contato com as companhias aéreas para tirar aí qualquer dúvida. As obras têm caráter preventivo para manter o nível de segurança das operações na pista de pousos e decolagens do aeroporto internacional Eduardo Gomes. Thaís Magalhães para o Jornal do Meio Dia. E ainda sobre esse assunto, a OAB Amazonas promove hoje no aeroporto internacional Eduardo Gomes uma blitz de orientação sobre a regulamentação de serviços de viagem, entre eles as cobranças de bagagens. E essa é a segunda edição do ato contra a medida que tem ocasionado muitos problemas no país. A repórter Beatriz Gomes tem mais informações. Olá, Andréa. Olá a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Durante a fiscalização serão verificadas possíveis irregularidades, além de orientação aos consumidores com relação à alteração de itinerários e horários de voos, bagagem de mão, bagagem de alto valor, avaria e extravio e assistência material. Serão distribuídos informativos aos passageiros. Desde que a ANAC sinalizou que poderia atender o pedido das companhias aéreas para cobrança extra no despacho de bagagem, a OAB se manifestou contrária à medida considerada ilegal e prejudicial aos consumidores. Na época, a OAB Nacional fez um estudo e apresentou um parecer que apontava que a medida era desvantajosa para os clientes com relação às companhias aéreas. Além disso, a OAB explicou que nem a ANAC nem as companhias aéreas poderiam dar garantias de que o preço da passagem diminuiria após o início dessa cobrança. A medida continua em vigência desde maio de 2017 e, esse ano, a OAB entrou novamente na Justiça contra o aumento no valor dessa taxa. Beatriz Gomes para o Jornal do Meio Dia. Além da OAB Amazonas, a ação conta também com o apoio do PROCON Manaus, PROCON Amazonas e da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, da Câmara Municipal de Manaus e da Assembleia Legislativa do Amazonas. As provas para o processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas, da estudante do ensino médio também para o processo seletivo extra macro, que não acontecem desde 2014, já tem data marcada. São mais de 2.600 vagas para ingressos em 2019 nos cursos de graduação da UFAM. A repórter Nauzila Campos tem os detalhes. Olá, André. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia de hoje. Isso mesmo, os editais do PSC e também do processo seletivo extra macro já estão disponíveis no site da Comissão Permanente de Concursos, que é o conveste.ufam.edu.br. As inscrições para os dois processos seletivos acontecem de 16 de agosto até 3 de setembro de 2018. As provas para o PSC ocorrem no dia 2 de dezembro, já para o processo seletivo extra macro, no dia 14 de outubro de 2018. A taxa de inscrição para o PSC é de R$ 55,00, enquanto para o processo seletivo extra macro é de R$ 70,00. Então, fique atento aos prazos para não perder a hora de fazer a sua inscrição para o vestibular. 50% das vagas são destinadas para o processo seletivo contínuo, enquanto no processo seletivo extra macro, pessoas que já têm o nível de graduação podem concorrer a uma vaga na Universidade Federal do Amazonas. Nauzila Campos para o Jornal do Meio Dia. Para fugir do desemprego, muitos brasileiros estão trabalhando por conta própria e começando a empreender. O resultado é o aumento das microempresas individuais. Já são mais de 7 milhões no país. Todos nesta turma têm algo em comum, o desejo de abrir o próprio negócio. A maioria já tem profissão e quer mudar os rumos da carreira. A Michele é professora de enfermagem. Ela está em busca dos documentos para começar uma pequena empresa de minicursos e palestras na área da saúde. Como docente hoje, é um leque muito grande. Você consegue dar palestras em todos os locais. Viajo muito. Então, eu preciso ter, no mínimo, um CNPJ para começar legal. E depois expandir o meu mercado. Atualmente, no Amazonas, existem cerca de 57 mil microempresas individuais em funcionamento. Em todo o Brasil, já são mais de 7 milhões. Especialistas em empreendedorismo acreditam que o crescimento das MEI também se deve à baixa na oferta de empregos no mercado formal e às grandes demissões no país nos últimos anos. A gente tem tido, sim, bastante procura de pessoas para registrarem microempreendedores individuais. Justamente por essa questão, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal, então as pessoas estão optando por explorarem alguma atividade econômica. Então, o caminho mais fácil inicial é para o comércio, mas tem muita gente indo para o serviço também. E para começar a empreender com segurança, é importante procurar consultorias especializadas e o auxílio técnico para lidar com as burocracias. Para quem quer especificamente se tornar microempreendedor individual, precisa entender que não são todas as atividades que são permitidas para o microempreendedor individual, mas que tem muitas, são mais de 400 atividades que são permitidas. Uma outra questão é verificar se o faturamento anual permitido, em torno de 81 mil reais, 81 mil e 500 reais, O microempreendedor só pode ter um funcionário, não pode ter sócio e o nome dele já não pode também estar vinculado a uma outra empresa. Interessados podem conferir orientações e participar de treinamentos à distância no portal sebrae.com.br E daqui a pouco tem os destaques do esporte, com o Fernando Reis, a gente volta já. Vamos falar de esporte agora com o Fernando Reis. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Andréa. No próximo domingo, Manaus recebe um evento inédito, o Spinner River Session On The Air. E vai acontecer no L. do Tropical Hotel. E quem vai dar mais informações sobre esse evento é o Anderson Candango. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Esporte Cultura. Tudo bem. Boa tarde, Fernando. Essa é uma versão nova, né? Exatamente pelo nome On The Air. O que quer dizer isso? É, On The Air, a gente vai pedalar nas alturas, né? O Spinner River Session a gente sempre fez na balsa, onde a gente pedala desde 2011 no Rio Negro. E resolvemos fazer uma edição On The Air, onde a gente vai pedalar no heliponto do Tropical Executivo, na Ponta Negra. Quantas pessoas vão poder participar? O evento tem capacidade para 240 pessoas, onde vamos ter dois turnos, pela manhã e pela tarde. Dois aulões de manhã, às 8 horas da manhã e 9 horas da manhã. E à tarde, às 16 horas e às 17. O Spinner River Session, como você falou, começou em 2011. A aceitação tem sido muito boa. Na realidade, o On The Air é um pré-lançamento para este ano? Exatamente. Nós estamos projetando para outubro, né? Onde a gente vai lançar agora, nesse domingo, o evento da balsa. E esperamos que, assim, como sempre é sucesso, que as pessoas venham fazer mais atividade física, né? A prática esportiva sempre em contato direto com a natureza. Isso é o mais importante. Que números você tem de 2011 para cá? André quer fazer uma pergunta. É uma novidade também. Qual a expectativa de vocês, com as pessoas que vão lá também, né? Aumentar esse tipo de esporte por aqui? É, assim, a nossa expectativa sempre vem um aumento. Nós começamos em 2011, eram 50 bicicletas em cima da balsa. Depois, quando foi em 2012, nós já passamos para 100. No último, que foi em 2015, nós já estávamos com 120 bikes. Já essa edição no Heliponto, já é... A gente mantém o mesmo visual, né? A gente está lá em cima, no Heliponto, mas é uma emoção totalmente diferente, porque a gente pedala também nas alturas. Então, isso dá uma sensação de liberdade maior do que a gente está na balsa, que também é bem diferenciado. Então, no Heliponto já é uma edição especial. É um momento que a gente vai prestigiar a natureza, prestigiar a Ponta Negra, a nossa Amazônia, podendo pedalar, fazer essa prática esportiva, pedalar nas alturas e em contato direto com a natureza. Agora, o importante dizer, Anderson, que vocês tomaram todas as precauções, né? Principalmente com relação à segurança. É, como a gente tem o know-how da balsa, que a gente tem o apoio da marinha, e a gente tem, assim, essas quatro edições, a gente aprendeu muito. Agora, a gente está com uma parceria com o Corpo de Bombeiros. A gente tem uma equipe médica muito bacana, que é a Cléster, vai estar lá com a ambulância de UTI móvel. A gente já tem plano de evacuação, tudo, mas não que vá acontecer alguma coisa, mas sim para precaver, né? É importante ter a segurança ali por perto, né? É muito importante. Então, só sobe lá no Heliponto 60 pessoas. Essas pessoas que vão subir, vai ter um parapeito, vai estar todo protegido em volta com o Corpo de Bombeiros, os homens do Corpo de Bombeiros, a nossa equipe médica e o staff. Então, essas pessoas sobem e já vão direto para a bicicleta. Sobe só 60, faz o aulão, desce e depois sobe mais 60. Mais um frisinho na barriga, né? É, aquele dia. Vamos finalizar aqui, vamos dar os detalhes de como as pessoas podem participar desse evento? Para participar do evento, até hoje, às 23h59, né? A gente vai estar no site www.tiqueteagora.com.br. Lá tem todas as informações. Já esgotamos alguns aulões, é importante que a pessoa corra, porque a gente só tem mais um aulão disponível, né? Para acessar hoje e entrar no site. O kit está bem bacana, com a camisa do evento, com uma eco bag, vários brindes dos patrocinadores, é bem interessante. E, assim, é um dia especial, onde a gente tem um café da manhã, para quem vai de manhã. A gente vai ter um coffee bake à tarde, para quem vai à tarde. A hidratação do evento completa, água e energético, a gente também vai estar lá com esse produto. Então, é muito bacana. É um dia muito especial. Fernando, espero por você lá também. Vamos lá, Leandrinho. Vai, vai para você também. Agora, vou decidir se vai ser amanhã ou tarde. Acho que é mais possível que seja à tarde, que o domingo pela manhã é gostoso dar uma dormida. Com certeza. A equipe da TV Cultura vai estar lá comigo no evento. E a gente vai receber vocês com muita alegria e ver esse pôr do sol junto. Obrigado pelo convite. Vamos convidar toda a população também. Sucesso no evento. Obrigado. Sucesso para vocês aqui. Obrigada. Convira agora a agenda do esporte para este fim de semana. Neste fim de semana, será realizado na Praia da Ponta Negra o primeiro campeonato amazonense de beach wrestling. A primeira edição da Luta Olímpica na Areia tem início às sete da manhã, neste sábado, e terá premiações em dinheiro para os atletas vencedores. No sábado, acontece também o Circuito Sesc Triathlon, evento que reúne triatletas de todos os cantos de Manaus. Inicia às sete da manhã, na Praia da Ponta Negra, e se dividirá nas categorias Elite, Amador e Dependente. O objetivo dos competidores será nadar 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr 5 quilômetros. A competição irá premiar os vencedores com medalhas e valores em dinheiro. No sábado e domingo, vai ser realizado nas escolas estaduais as finais e semifinais dos Jogos Escolares. As programações terão início a partir das oito da manhã. Já no domingo, a Liga Nacional de Futebol Americano promoverá no Estádio da Colina a partida entre o North Lions e Manaus Broncos. A partida será realizada às quatro horas da tarde, no Estádio da Colina, localizada na Rua Presidente Dutra, bairro São Raimundo. E já estão à venda os ingressos para o Desafio das Américas de Futsal entre Brasil e Argentina, que acontece no dia 25 de setembro na Arena Amadeu Teixeira. As entradas têm preço diferenciado nos pontos de venda físicos e online. Os valores variam de R$ 50 a R$ 75 para comprar pela internet. Basta acessar o site aloingressos.com.br. Os pontos de venda físicos são os estandes do Alô Ingressos no Amazonas Shopping, Manaus Shopping, Manaus... Aliás, desculpa, Samauma Parque e Shopping Via Norte. Segundo a coordenação do Amistoso, o craque Falcão, ídolo do futsal brasileiro, deve atuar na partida. E o Esporte Cultura de hoje fica por aqui e seja protagonista conosco. Nos envie a sua sugestão para o e-mail jornalismo.tvcultura.am.gov.br. Bom fim de semana a você e para ti também, Andréa. A gente também, Fernando. Até segunda. Obrigada. Valeu. A polícia militar prendeu uma quadrilha em uma operação no bairro São Jorge. Hoje, seis infratores foram presos, suspeitos de envolvimento com facções criminosas e de tentativa de homicídio a integrantes de grupos rivais. Ibraio Sami tem os detalhes. Olá, boa tarde para quem acompanha o Jornal do Meio Dia. Exatamente, a ação foi por volta das 10 horas da noite de ontem. Policiais da 8ª CICOM estavam em patrulhamento na Avenida Brasil, no bairro São Jorge, quando viram um carro branco, um Ford Fiesta, de placa JXI 6543. Havia dois homens dentro desse carro que começaram a efetuar disparos contra a viatura. Os policiais responderam com tiros. Esses dois infratores morreram. Também houve perseguição a um outro grupo de criminosos, ainda no bairro São Jorge, na altura das ruas Humberto de Campos e Alfredo da Mata. Esses criminosos não se renderam, também foram baleados e vieram a óbito. Foi preciso enviar ainda um reforço da Força Tática e da ROCAM até a localidade. Mais quatro infratores foram localizados e três deles foram mortos. No total, seis criminosos foram presos, três pistolas e uma espingarda apreendidas e dois carros também apreendidos. Nenhum policial ficou ferido durante essa operação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, não houve mais registros de criminalidade ou ações de grupos criminosos naquela região até o momento. Ibrahim Ossami, para o Jornal do Meio Dia. Confira agora a previsão do tempo para este fim de semana. A sexta-feira é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Para sábado, a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. O domingo também será de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Inspirados por um projeto da escola, alunos criaram a própria banda de rock. Você confere depois do intervalo. O Carrossel da Saudade de hoje será especial. O romantismo do programa vai ganhar um reforço a mais com a apresentação de uma cantora lírica. Esta será a primeira vez que a cantora lírica Carol Martins vai se apresentar no palco do Carrossel da Saudade. Conhecida pelas apresentações com o coral do Amazonas, solos e diversos espetáculos no Teatro Amazonas, durante os festivais de ópera do Estado, a cantora disse que se apresentar no Carrossel da Saudade é um sonho. Primeiro, estou muito privilegiada e feliz por estar aqui, nesse palco tão desejado por tanta gente, tantas pessoas que já passaram aqui, pessoas que a gente admira. E estou muito feliz de ter aceitado e ter vindo. Esse convite foi especial e estou muito feliz. Kátia Maria já é de casa e sabe muito bem qual a emoção de se apresentar no Carrossel da Saudade. Afinal, ela foi a primeira cantora a se apresentar no programa. E romantismo é o que não falta na voz e na energia de Kátia Maria. Cantar no palco do Carrossel da Saudade é um sonho realizado na vida do cantor Altair Diniz. Ele se emociona toda vez que se apresenta no programa. O amor pelo Carrossel é uma herança de família. Fazer o que a gente sempre gosta, que é primeiramente levar boa música, né? E cantar o amor, que é o que eu mais gosto de fazer. Assis Almeida vai aproveitar a audiência do programa para prestar uma homenagem a vários cantores da MPB. No Carrossel estaremos homenageando o nosso querido Luiz Américo, Paulinho Rezende, Totonho e Zé Catimba e Martim Davi. Confira agora a agenda cultural para este fim de semana. O funkeiro Gabi se apresenta em Manaus pela primeira vez com o show Funxy, nesta sexta-feira, às 8 da noite, no Copacabana, na Estrada do Turismo. O projeto Roda na Praça Roda Manaus promove oficinas de iniciação circense aqui na cidade e programou 12 apresentações em várias zonas da capital. A primeira é sábado, às 8 da noite, na Praça da Juventude, na Avenida Altaz Mirim, no São José. A entrada é gratuita. Ainda no sábado, às 7 da noite, na Casa Roda de Samba, Meia Noite Acaba, tem o esquenta do show oficial de Mumuzinho e Dilcinho, com o cantor Wendel Pinheiro. Ele leva para o palco os sucessos dos artistas, que fazem show no próximo domingo aqui em Manaus. O grupo teatral Garimpo, com trabalhos no Rio de Janeiro e em Manaus, se apresenta na capital amazonense neste fim de semana, com uma versão inédita do espetáculo experimental Noite de Estreia. As sessões acontecem no Teatro Zina Chaminé, na Manaus Moderna, centro da cidade, no sábado e no domingo, com sessões às 6 da tarde e às 7 da noite. O show O Grande Encontro do Peru reúne bandas e cantores peruanos às 11 horas da manhã deste domingo, no La Finca, no Conjunto Dom Pedro. Serenata e canções do folclore peruano estão no repertório. Um projeto musical desenvolvido na Escola Estadual Brigadeiro João Teles Ribeiro inspirou um grupo de alunos a se unirem para formar uma banda, a Ojo Aras Rock Band, que está crescendo e se profissionalizando a cada ano. E é com essa turma talentosa que eu converso agora. Tudo bom, meninos? Como é que está? Bem. Boa tarde, né? Obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Vamos se apresentar antes, né? Maurício? Maurício, a gente. Certo? Eu sou o Vitor, sou vocalista. Vitor Hugo, vocalista. E eu sou o André Bernardino, guitarrista também. Obrigada pela presença. Então, vocês se uniram durante um projeto musical na escola. Que bacana isso, né? Na escola estadual, na escola pública. Então, André, todos nós sempre gostamos muito, né? Desse mundo da música. E quando nós éramos mais novos, foi pelo projeto Musicalizando, da Escola Brigadeiro João Camarão, onde nós estudávamos, que nós entramos no projeto com o nosso mestre Isaías Farias, que inclusive foi músico da orquestra, violonista da orquestra do Teatro Amazonas. E ele nos iniciou nesse mundo da música. Vocês não tinham nenhum contato com a música, assim, tocar, cantar ou já tocava alguma coisa? Então, eu já fazia parte, eu já fazia parte de aulas de violão clássico. Que bacana. E também fiz parte de uma iniciação no canto. Mas foi realmente na escola que nós desenvolvemos mais nossas habilidades e aprendemos realmente a teoria e muito da nossa prática. E vocês aprenderam a tocar e a cantar também. Isso. Isso tudo nesse projeto. No projeto, nós contamos com as aulas de violão e também com o coral. Muito interessante. Então, vamos mostrar, né? O que vocês aprenderam. Já vi um pouquinho também do que vocês fazem, agora o público quer ver também. Então, o nome dessa música é Mãe. É uma música autoral baseada na preocupação de todas as mães do Brasil. Minha mãe se preocupa demais Não me permite sair nem meia hora Vivi dizendo que me afogarei No mar de lágrimas que ela mesma chora Meu pai, em descompasso, não proíbe o que eu faço Nem de ir para os lugares que vou Mesmo ouvindo minha mãe aos prantos Desesperada mesmo Sabendo aonde estou Mas ela sabe que age assim E que não há mínima necessidade Eu aviso, mas ela não enxerga Nem meus bigodes Nem minha responsabilidade Mãe, não sou mais um garoto Já fiz dezoito Estou na universidade E a senhora insiste em achar Que eu parei no tempo Por mais a minha idade Minha mãe se preocupa demais Não me permite sair nem meia hora Isso prova que me ama Todas as vezes que por mim ela chora Mas ela sabe que age assim E que não há mínima necessidade Eu aviso, mas ela não enxerga Nem meus bigodes Nem minha responsabilidade Mãe, não sou mais um garoto Já fiz dezoito Estou na universidade Isso porque a mãe devia chorar muito Nessa época aí, né? Com certeza Só que agora vocês cresceram, né? São mais profissionais Agora fazem show em vários lugares Inclusive tem hoje um, né? Então, hoje a gente vai ter um show No Armazém Motorrock O show vai ter início às 22 horas E aí vocês contam com os colegas de turma também Que já cresceram, né? Então, contamos aí com nossos colegas de turma Bom, nesse tempo que nós saímos da escola E iniciamos aí Meio que sozinhos, né? Nesse mundo Sem o nosso professor para nos orientar e tudo mais A gente ganhou um pouco de experiência Nós ainda estamos começando, mas... Os convites são muitos, né? Isso Estava vendo ali que vocês são cheios de apresentações aí Então, a gente quer aproveitar para vocês convidar então As pessoas que estão em casa Que querem assistir vocês mais de perto, né? Ver o show ao vivo também lá O horário, onde vocês vão estar Como é que vai ser isso aí? A agenda de vocês também, se puderem falar Bom, então, a banda agora está com uma agenda Com três shows programados O nosso primeiro show vai ser hoje No Armazém Motorrock Que vai ter início às 22 horas O nosso próximo show vai ser no Bar do Braga Aqui em Manaus E o nosso último show vai ser dia 25 de agosto Também no Motorrock Mas dessa vez com o especial da banda The Smiths Então, sucesso para vocês, meninos Que vocês cresçam e apareçam cada vez mais Parabéns pelo trabalho Muito obrigado Adorei a música Muito bacana sobre mãe, né? Bacana mesmo Sei que vocês têm outras músicas autorais aí Então, a gente encerra o meio-dia de hoje A gente volta só na segunda-feira Obrigada pela companhia de todos E vocês continuam aí com a banda Ojoaras, né? Ajoaras Obrigada por vocês estarem aqui Não sei dizer como você Consegue me fazer sentir tão bem Mesmo em meio a essa solidão Pensando que não tenho mais ninguém Paro e penso Então percebo Que apenas você está do meu lado Mas o que fiz pra merecer Viver com o coração tão isolado Mesmo com tanta solidão japonesa Como é que você faz pra conquistar Um bom rapaz como eu Ei, saber Que um dia alguém melhor te mereceu Mesmo com...